Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Nem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro ano e você não vê A sua camisa e jeans na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, caçando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Meu, meu Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria, que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri, você aperta o olho Eu nem lembro que o seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostei de ouvir Henrique e Juliano, toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria, que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri, você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostei de ouvir Henrique e Juliano, toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece Esqueço nada, desde sempre eu lembro de você O meu, falando de amor Não é a melhor hora pra eu te ligar Você pode até se incomodar Desculpa esse meu jeito louco De querer te amar, te amar Você é presente na minha saudade Ouvir a sua voz, minha calma e na verdade Eu não tô preparado pra te ver em outros braços Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Você é presente na minha saudade Ouvir a sua voz, minha calma e na verdade Eu não tô preparado pra te ver em outros braços Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Duvido sem me esquecer Eu duvido sem me esquecer Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Me duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Na intimidade só eu sei o ponto do seu ponto G Na intimidade só eu sei o ponto do seu ponto G Tomei a saída na calçada Porque o futeco fechou Tava jogado, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão no pinciador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi numa estelar cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração e rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém O coração e rapariga Diga pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saída na calçada Porque o futeco fechou Tava jogado, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão no pinciador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi numa estelar cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração e rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém O coração e rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém A luna não é a sua ex que tá falando Quem tá na voz não importa Mas pra sua pergunta eu tenho uma resposta Seu beijo não vai encostar nessa boca Sua boca não vai tocar nesse corpo Seu corpo não vai dormir nessa cama Porque essa cama virou palco de outra transa Se não entendeu O amor da sua vida agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim que ela te esqueceu Entendeu 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 O amor da sua vida agora é meu Seu beijo Seu beijo não vai encostar nessa boca Seu beijo não vai encostar nessa boca Sua boca não vai tocar nesse corpo Seu corpo não vai dormir nessa cama Porque essa cama virou palco de outra transa Entendeu Entendeu Seu corpo não vai encostar nessa boca Seu amor da sua vida agora é meu Entendeu Foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o favor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o favor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Entendeu, entendeu Alô, agora é o atual que está falando Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Eu penso na outra Eu penso na outra E com a outra e com ela Eu penso na outra Eu penso na outra Eu penso na outra Eu penso na outra E se teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é demais E se teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não, não deixe o nosso amor Acabar assim Pelo bem de nós dois Nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar Nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz E se teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Pelo bem de nós dois Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar Nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Música Fiquei sem ela Meu sonho acabou Música 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 Cadê Cadê Música Música Volte aqui Volte aqui Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Música Você É meu tudo, é a razão do meu viver Música Vou chorar Música Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Música 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 Se você não pensa amor Música 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 Se você não pensa amor Música 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 Música